Bem-vindos ao Hyperdrive de hoje, venham comigo para as principais notícias do dia. J.K. Rowling afirmou que os próximos filmes de Animais Fantásticos devem se passar fora da Europa e dos Estados Unidos. Olha só, senhoras e senhores. Segundo a autora, cada filme se passará em uma cidade diferente, e ela está ansiosa para levar o filme para fora do velho continente e fora dos Estados Unidos. Será que teremos na América do Sul? Será? Brasilzão tá aqui, Murita, esperando um filminho. Deixe aqui nos comentários se você quer o mundo de Harry Potter no Brasil. Um novo vídeo do 7 Coringa mostrou algo curioso, muito curioso. O vídeo mostra o que parece ser um batimóvel, olha só isso. É interessante notar que ele parece muito batimóvel dos anos 60, da série clássica do Adam West, que ele é um conversível, todo estiloso e da hora. O que será que o batimóvel vai fazer nesse filme? O que significa esse carro? Para descobrir essa resposta, só dia 4 de outubro de 2019, que é quando o filme estrena. E a DC divulgou o pôster do novo crossover de suas séries da CW, Elseworld, nesse pôster, olha só como tá. O arqueiro verde virou o Flash, o Flash virou o arqueiro verde. Tá tudo de pão da cabeça, senhoras e senhores. O evento vai mostrar universos alternativos e vai introduzir novos personagens, como a Louise Lane, a Batwoman e vai mostrar o Superman com a roupa preta. Olha só, já tem uma imagem lá. O crossover vai ao ar em dezembro nos Estados Unidos. E falando em CCXP, a Cinemark é mais uma vez uma das patrocinadoras do evento e contará com o auditório Cinemark XD, que conta com um som sete vezes mais potente e 40% mais de tela. É uma experiência fora de série. E eu já te dei essa dica e eu vou dar de novo, porque eu sou o brother seu, eu sou amigo seu, cara. Eu sou amigo seu, vou falar pra você. Garanta seu ingresso porque vai ser épico. E a nossa notícia principal do dia envolve Flashpoint. É uma notícia boa? Não. Se você estava ansioso pra ver esse filme, se você estava com pressa pra ver esse filme, se esqueça. Segundo a Variety, as gravações do longa foram adiadas mais uma vez, e o filme começará apenas no final de 2019. Anteriormente, a ideia era que ele começasse a ser filmado em março de 2019 e pra ser lançado em 2020. A expectativa agora é que ele saia apenas em 2021. Então, se você estava com pressa, se você estava louco pra ver o Flash no cinema, senta e espera, porque ó, se o Flash é na velocidade da luz, o filme dele tá ó, uma tartaruguinha. E antes de encerrar, a gente precisa falar da pesquisa Geek Power, que ela é feita pra entender o perfil do nerd brasileiro. Caso você queira responder o questionário, você vai ganhar um prêmio. Sim, amigo, vou te dar essa dica aqui. Já te dei uma dica boa, eu vou te dar outra. Ao responder o questionário, você além de ajudar o Omelete, você ganha descontos nas lojas Omelete Store. O desconto só não tem validade pra assinatura da Omelete Box, mas pra loja Mundo Geek, pra Harry Potter e pra Omelete Store, pode ir tranquilo. Como sempre, não esquece de deixar seu comentário, curtir o vídeo, assinar o canal e acessar a playlist pra ter acesso a outros vídeos do Omelete. Valeu!